Do livro Notícia para uma Carta de Alberto, de Joaquim Cardoso Dias Lembro-me... Cada dia que passa escrevo menos. Estou certo que a juventude não recomeça nunca, nem terá início hoje. Habituo-me à grande desolação dos dias. Escrever, passar a vida a escrever... Para quê? Enseguro para acessar colocar. Obrigado.